Você que já deu a Bíblia sabe que no capítulo 2 e 3 do Apocalipse existem cartas endereçadas a sete igrejas, a sete comunidades que existiam à época, que existiam lá na Antiguidade, cidades que ficavam situadas na atual Turquia, a época chamada de região da Ásia Menor. Nós vamos ler o texto de Apocalipse da carta endereçada à cidade, à comunidade, que estava em Sardes. Está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, e eu vou ler aqui para a gente considerar algumas coisas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida ao resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, é o texto da igreja de Sardes. Como você sabe, Sardes e todas as outras seis eram cidades situadas na Ásia Menor, atual Turquia, e não ficavam distantes umas das outras. Até porque a região em que elas se concentravam nem era tão grande assim. Sardes, no passado, tinha sido uma cidade muito importante, uma cidade fortificada, e você sabe que entender esse contexto da cidade nos ajuda a entender algumas expressões do texto e, consequentemente, entender melhor a motivação e o conteúdo das cartas endereçadas às comunidades. A cidade de Sardes era uma cidade que tinha um passado glorioso, um passado de grandes recordações, e isso tudo tinha a ver com a sua geografia e com o modo como essa cidade estava estruturada. Naquela época, não havia país, não havia nação, havia cidades, estados, independentes. Essas cidades deveriam cuidar da sua própria proteção, porque as invasões eram constantes. Essas cidades tinham suas próprias lideranças, seus próprios reis, e as cidades procuravam, da melhor maneira possível, se protegerem externamente dos ataques externos e também se produzirem e prosperarem internamente. A cidade de Sardes era estabelecida no alto de uma colina, o que já dificultava as invasões que poderiam acontecer, e, além disso, ela tinha uma muralha que lhe cercava totalmente, e essa muralha tinha a fama de ser praticamente intransponível. Era uma muralha fortificada, bem construída, em que muitos povos inimigos tentaram invadi-la ao longo da história sem sucesso. E é interessante que os habitantes dessa cidade se orgulhavam dessa proteção, se sentiam das cidades mais protegidas e fortalecidas de todo o mundo antigo, de toda a Ásia Menor. No ano 529 a.C., a cidade caiu, a cidade foi invadida finalmente. De que maneira? Um povo inimigo cercou a cidade e percebeu que o muro era intransponível, mas alguém daquele exército teve a ideia de cercar a cidade e de observar, de procurar possíveis falhas que poderiam ter naquela estrutura tão bem feita. E depois de alguns dias de observação, perceberam que na parte de trás, na parte posterior ao muro, havia uma falha, uma falha que havia uma fragilidade, E por aquela fragilidade conseguiram entrar, abrir os portões dianteiros e aquele exército, enfim, invadiu e conseguiu vencer a cidade de Sardes. Portanto, naquela altura do campeonato, Sardes era uma cidade que se orgulhava da glória do passado, mas o presente já era bem distante. O presente já não tinha mais tanto a ver com aquele passado glorioso e intransponível. No ano 17 d.C., um terremoto abalou a Ásia Menor e aquela é uma região propensa a abalos sísmicos. Lamentavelmente, recentemente, houve um terremoto de grandes proporções na Turquia que matou milhares de pessoas, e naquela época houve um terremoto no ano 17 que destruiu parcialmente a cidade de Sardes. Teve outras cidades até mais afetadas, mas Sardes também não passou ilesa daquele terremoto. E quando a gente compreende algumas dessas realidades, a gente pode entender melhor o texto bíblico endereçado àquela cidade. Primeiro, não se esqueça que sempre há um cumprimento específico para cada igreja. No caso de Sardes, aquele que tem os sete Espíritos de Deus, provavelmente uma alusão ao texto de Isaías, e que tem as sete estrelas na mão, que são as lideranças daquelas igrejas. O texto começa dizendo que Sardes era uma cidade que tinha nome de que vives, mas estava morta. Com toda certeza, uma alusão à glória passada da cidade de Sardes, do orgulho que aquela população nutria por ser intransponível, mas eles não se lembravam que eles já tinham caído. Pois é. Esse é um ensinamento interessante. Essa carta é uma carta endereçada às igrejas. E nós não podemos achar de maneira nenhuma que exista a igreja intransponível, que exista a igreja imune a qualquer tipo de queda e de destruição, que não há igrejas que vivem de glórias do passado, que vivem das glórias da igreja primitiva, da época da fundação, da época em que houve um avivamento. Pois é. Mas tem muitas igrejas que até experimentaram um passado glorioso, mas isso é passado, isso é museu, isso é apenas história. Porque hoje apenas tem nome de que vives, mas já morreram há muito tempo. Já se entregaram à vaidade, ao espetáculo, a transformar a igreja numa boate e numa casa de shows. Já transformaram o espaço bíblico em um sebrae religioso para ensinar ferramentas de enriquecer e de crescer numericamente a qualquer custo. Já se entregaram e não há mais contrição, não há mais devoção, não há mais a busca por uma espiritualidade sadia. E há um distanciamento do evangelho de Jesus, não o evangelho segundo a igreja, mas o evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, o evangelho que nos traz Jesus de Nazaré e os seus ensinamentos. E quando se afasta do evangelho, é apenas nome de igreja, mas não é vida de igreja. E nós também não podemos achar que isso acontece apenas institucionalmente, mas isso pode acontecer pessoalmente, de vivermos de um passado, de uma época em que a gente fazia isso ou aquilo, mas a nossa realidade é o que deve importar nesse momento. Não adianta ter apenas nome de quem viveu em algum momento lá do passado, mas a vida cristã é vida, é atividade, não ativismo, mas ela está em movimento porque ela gera vida. E nós temos que gerar vida hoje, porque se não for, é apenas morte, é apenas a não vida, e apenas a vivência de um passado, e passado já passou, você não tem mais nenhum tipo de controle sobre ele. Vida precisa ter movimento, precisa ter deslocamento, precisa ter atividade de vida, que gera vida em si e para os outros, se não é apenas alguém que se gloria do que já foi e não é mais. O texto continua dizendo que essa igreja deveria ser vigilante, vigiar para não se entregar à não vida. Ainda que tenha ativismos numa igreja, isso não significa atividade vital, produção de vida, produção de transformação para as pessoas que lá frequentam. Ativismo não gera vida. Ativismo pode gerar dinheiro, pode gerar eventos, pode gerar espetáculos. Seja vigilante, porque eu conheço as tuas obras e elas não são inteiras. Não são obras íntegras, não são obras integradoras, não são obras como um todo. São obras apenas para os outros vêm, são obras apenas para trazer dinheiro, trazer holofote, trazer notícia, trazer visualizações, mas não para trazer vida, arrependimento, conversão, transformação, frutos que alimentem todos aqueles que possam ter acesso a esses frutos vitais. Se não se arrepender, virei a ti como um ladrão na noite. Ladrão na noite, uma expressão que já tinha sido usada no Evangelho, porque o ladrão na noite se entende que o ladrão não avisa quando vai, senão não vai ter êxito nenhum. O ladrão na noite vai quando está tudo quieto, silencioso, vai na calada da noite, vai sorrateiramente, quando ninguém percebe. E isso tem a ver com o muro, que era tão intransponível, mas eles se esqueceram de uma falha, se esqueceram de um buraco, se esqueceram de uma vulnerabilidade que lhe custou a integridade e a integralidade. Mas o texto também diz que ali tinha um grupo de poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que não se sujaram, pois o fato de estar num lugar, num ambiente, numa sociedade, talvez, que seja doente, não pode ser desculpa para nos adoecermos também. Embora você não pode ficar sujeito a uma igreja, a um espaço que sabidamente é tóxica, que sabidamente não está comprometida com o Evangelho. Você tem que sair fora pela sua própria integridade, porque mesmo que isso não é pretexto para a contaminação das pessoas, mas torna a situação muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais doentia. Mas na igreja de Sardes tinha um pequeno grupo, um pequeno grupo. Veja, está falando para igreja, igreja primitiva, igreja que estava naquela cidade. A maioria só tinha nome de que foi um dia, mas tinha lá um grupo que não se contaminou, que não se vendeu, que não se entregou às demandas que fizeram aquela igreja perder a integralidade, se mantiveram fiéis a Deus, ao Evangelho, às pessoas, se mantiveram fiéis a si mesmas, se mantiveram de cabeça erguida, não se venderam, não se corromperam por um cargo numa estrutura religiosa, seja ela qual foi, não tentaram bajular autoridades, querendo com isso tirar proveitos que poderiam lucrar posteriormente, mas se posicionaram nos momentos críticos, se mantiveram fiéis à sua consciência, e principalmente à consciência gerada pelo Evangelho de Jesus. Porque não é porque uma igreja, uma pessoa tem um título eclesiástico, que ela está fiel à consciência de Evangelho. Não é porque uma igreja é igreja, que ela é cristã na sua vida e nas suas práticas. E aqui a gente tem um exemplo disso. A igreja de Sardes não recebe nenhum elogio, a não ser o pequeno grupo que era uma exceção, que não se vendeu, que não bajulou, que não se corrompeu e que mantiveram-se dignos. Dignos. Andarão vestidos de branco porque são dignas. São pessoas que não negociaram a dignidade. É um valor cristão ter dignidade, ter vergonha na cara, ter integridade, porque Jesus foi assim e ele nos chamou para isso, para sermos seus discípulos. Aquele que bajula para ter um cargo eclesiástico não tem dignidade. Ter negociado, vendido, barato a sua dignidade. Aquele que se cala diante da injustiça, para não pegar mal para ele diante da autoridade eclesiástica, tem vendido a sua dignidade e a sua consciência por um punhado de moedas. O evangelho nos chama a integralidade. E ser íntegro não é fácil, é desafiador. É remar contra a correnteza, é lutar contra a maré, permanecer com dignidade, é se posicionar contrário à tendência natural dos seres humanos que se corrompem. Mas é estar fiel ao evangelho e a herdar a promessa que essa carta diz. Ter as vestes dignas, as vestes limpas, ter o rosto limpo, ter a cabeça erguida, não ter do que ser acusado. Ou seja, poder dormir em paz todas as noites quando está só você e a sua consciência. E mais, não ter o nome tirado do livro da vida, ter o nome mantido lá conforme a promessa para a Igreja de Sartre. Que essa igreja, que esse texto seja um alerta e seja também uma promessa e uma reflexão para cada um, para cada uma de nós. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e aproveito para mandar um grande abraço para o João Paulo Souza de Vitória no Espírito Santo. Também para o Tiago Moreira de Duque de Caxias no Rio de Janeiro. E também para o André Novaes que é de Niterói também no estado do Rio de Janeiro. Escreva seu nome, a cidade e o estado onde você mora que assim que a gente tiver a oportunidade nós mandaremos um abraço para você. Tchau, pessoal. Boa semana e até o próximo conteúdo do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.